A Secretaria de Fazenda já liberou o lote de créditos de restituição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Terão direito ao crédito os consumidores cadastrados no programa Nota Legal. O contribuinte pode ir ao site cfaz.ma.gov.br, acessar o Nota Legal, digitar o CPF e a senha, se ele já estiver cadastrado. Se não estiver cadastrado, pode fazer o cadastro na hora e aí vai ter todas as informações ali possíveis. O valor do crédito que ele tem de ICMS, o que é que gerou aquele crédito, qual foi a data da compra, qual foi o estabelecimento, qual é a nota fiscal que gerou aquele crédito. Enfim, informações bem detalhadas que vai inclusive dar o perfil das compras que foram realizadas. O valor mínimo para resgate é de R$ 25,00 e o consumidor deve esperar um prazo de 10 dias junto ao banco. E para consultar os créditos, saber aí o valor que você tem direito, basta acessar a página do programa. Lembrando que os valores deste lote foram calculados de acordo com o programa anterior, o Viva Nota, e só a partir deste semestre que os cálculos serão feitos, baseados no novo programa, colocando o montante correspondente a 2,3% do valor do ICMS da operação própria. Quem ainda não faz parte do programa Nota Legal pode se inscrever. E após essa inscrição, é só exigir a nota fiscal com o seu CPF impresso. O cidadão é beneficiado duplamente pelo retorno social do imposto que é arrecadado. E segundo, há um benefício direto que é o valor financeiro desse ICMS que ele vai receber em conta corrente, que ele vai utilizar para crédito, telefonia, celular, enfim, para diversas opções de benefício.